Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Abel. Ele vivia em uma pequena cidade da Noruega, junto com seus seis irmãos. Seu pai era um pastor evangélico, que não tinha dinheiro suficiente para alimentar bem a sua família. A mãe do Abel era uma alcoólatra. A educação inicial de Abel foi dada por seu pai. Foi quem o ensinou a ler, a escrever, a fazer algumas contas. Ele só entrou na escola aos 13 anos. Lá na escola, este professor de matemática logo percebeu a genialidade do garoto e o ajudou. Abel tinha lições de matemática que eram acima do nível exigido para um estudante normal. Então, ainda na escola, ele já começou a dominar matemática avançada. Em 1820, o pai do Abel morreu e ele passou a ser o responsável pela família. Então, foi uma época de muito aperto financeiro. Eles simplesmente não tinham dinheiro para se alimentar direito. Este professor tirou dinheiro do próprio bolso para ajudar Abel a ter tempo para estudar e entrar na universidade. Lá na universidade, este professor logo percebeu a genialidade de Abel e o ajudou da maneira que dava, incluindo o fato de que Abel morava em sua casa. Abel começou a publicar em 1823. Neste artigo, ele trabalha com uma generalização do problema da tautócrana. Este problema é assim, ó. Encontrar o formato da curva que tem a seguinte propriedade. Se você largar esferas em diferentes posições da curva, todas elas chegam juntas lá embaixo. Neste artigo aqui, Abel foi pioneiro no estudo das equações integrais. É bem comum o estudo de equações diferenciais. Aqui é um assunto novo. É uma equação integral. É o primeiro artigo que trata do assunto. Praticamente todos nós sabemos que, para resolver esta equação quadrática, usamos esta fórmula, a fórmula quadrática. Existem situações que são bem parecidas. Quando o polinômio é de grau 3, existe a fórmula de Tartaglia-Cardano. Quando o polinômio é de grau 4, existe a fórmula de Ferrari. Uma pergunta bem razoável é... E no caso de uma equação polinomial de grau 5, existe uma fórmula nesse estilo? Em 1824, Abel demonstrou que não existe. Não existe uma fórmula nesse estilo para resolver esta equação polinomial de grau 5. Abel solicitou ao rei da Noruega um auxílio financeiro para que ele pudesse viajar pela Europa e aprender mais matemática e divulgar os seus trabalhos. Ele conseguiu uma verba bem pequena. Então Abel planejou a viagem, que teria dois pontos altos. O primeiro ponto alto seria uma visita a Gauss. Então Abel fez o seguinte. Ele enviou esse artigo para Gauss ler. Só que infelizmente, Gauss deu a mínima para o assunto. Quando Gauss morreu, entre os papéis que ele tinha deixado lá no seu escritório, na sua biblioteca, tinha a carta de Abel ainda fechada. Então, essa parte não deu certo. Não houve o encontro entre Abel e Gauss, porque Gauss simplesmente não se interessou por esse artigo. Mas de qualquer maneira, Abel viajou aquilo que hoje é a Alemanha. E em 1825, fez uma grande amizade com Crelli, que era um matemático que tinha uma revista matemática. O jornal de Crelli. E Abel abasteceu essa revista aqui com diversos artigos. Vou dar exemplos de alguns. Este artigo aqui foi publicado com o dinheiro do próprio bolso de Abel, que era uma grana muito curta. Então aqui, ele fez um artigo de apenas seis páginas. Ele foi o mais sucinto possível, porque ele não tinha dinheiro para ficar dando esse panfleto para vários matemáticos. Mas, no jornal do Crelli, ele tinha espaço para escrever melhor. E o mesmo assunto aparece aqui, agora desenvolvido com mais detalhes, com mais espaço para poder escrever. Abel foi uma das primeiras pessoas a se preocupar com a convergência-divergência de séries numéricas. Ele foi o primeiro a demonstrar rigorosamente sobre quais condições a série binomial converge. Neste outro artigo, ele demonstra a divergência desta série aqui. Neste artigo, ele trabalha com equações funcionais. Vou dar um exemplo simples. Pensar quem é uma função F que satisfaz esta propriedade aqui. Tem a função exponencial. A função exponencial satisfaz esta propriedade. Então, equação funcional é assim. Nós damos uma propriedade e queremos saber quem é uma função que a satisfaz. Só que, neste artigo de Abel, o assunto é visto num nível de dificuldade muito alto. Abel estudou o trabalho de Legendre. Legendre trabalhou com integrais elípticas. Aqui, integral elípticas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. São os tipos que existem. Abel percebeu que é possível estudar as integrais elípticas de outra maneira. Fazendo o seguinte, vou pegar aqui o caso mais fácil. Peguei esta integral elíptica do tipo 1 e eu coloquei k igual a 0. De tal maneira que simplifica isso e fica só assim. Digamos que o meu interesse é estudar esta integral. Um estudante de cálculo sabe que isto aqui é o arco seno de x. Agora, eu vou inverter esta função. Obtendo que o seno de y é igual a x. Então, nós temos o seguinte, informações muito importantes desta integral são encontradas quando se trabalha com o seno. Isto aqui é uma integral elíptica e isto aqui é uma função elíptica. Abel trabalhava com integrais e funções elípticas. Este assunto serve, por exemplo, para se estudar o movimento de um peão. Isto aqui, 1825, lá na atual Alemanha. Eu tinha dito que a viagem de Abel tinha dois grandes propósitos. O primeiro deu bem errado, porque Gauss nem quis ler o artigo. E agora, o que deveria ser o segundo ponto bem alto da viagem, seria a divulgação do artigo mais importante que Abel tinha escrito. Em 1826, ele escreveu este artigo que generaliza tudo isto daqui. É aqui que aparecem aquilo que hoje nós chamamos de integrais abelianas. Este artigo, agora Abel já estava na França, foi levado para Cochi ler. O que Cochi fez com este artigo foi o seguinte, ele pegou, deu uma rápida olhada e guardou o material. Ou seja, a tal da viagem de Abel foi um fracasso completo. Gauss nem se interessou pelo assunto e, bem parecido com isso, foi a atitude de Cochi. Aquela grana dada pelo governo noroguês, Abel quis fazer com que ela rendesse o máximo possível, porque ele queria ficar viajando a estudo. Então, ele pensou uma coisa, bom, eu quero ficar mais tempo aqui em Paris, em que tem vários matemáticos para eu conversar, como fazer isso se o dinheiro é curto? Ele tomou a seguinte atitude, comer apenas uma vez por dia. Ele passava fome para poder estudar. Pior do que isso, é o fato de que na França ele pegou tuberculose. Lembrando que ele era o responsável pela sua família. Então, ele começou a tirar empréstimos e ainda era um desempregado, de tal maneira que começou a acumular dívidas. Em 1829, Abel morreu de tuberculose, sem reconhecimento dos grandes matemáticos europeus e afundado em dívidas. Ele morreu em 1829. Dois dias depois de sua morte, chegou a seguinte carta endereçada a ele. Parabéns pela sua admissão como professor na Universidade de Berlim. Aquilo que resolveria a sua vida financeira chegou dois dias depois de seu falecimento. Além disso... Jacob perguntou sobre aquele artigo de Abel que nem tinha sido lido direito. Ele pegou, leu com calma, outras pessoas estudaram o material e a conclusão foi a seguinte. Em 1830, por este artigo, Abel recebeu o prêmio póstumo de melhor trabalho apresentado na Academia de Ciências de Paris. O emprego que ele precisava, o reconhecimento que ele precisava, surgiram após a sua morte. Abel nasceu em 1802. Em 2002, o rei da Noruega instituiu o prêmio Abel. O prêmio Abel e a medalha Fields são as maiores honrarias que o matemático pode receber. Então, pelo menos hoje em dia, existe esse reconhecimento. Uma das mais importantes premiações que existem no campo da matemática tem o nome de Abel. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Tchau. ... ...